Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a Zezé vai fazer uma pergunta interessantíssima para vocês que não conhecem ainda a terapia sexual. Não saia daí, é muito rápido, espera. Você quer comprar um carro? Então, venha para a modernidade. Antes de fechar negócio, pesquise no Clicou Vendeu. No Clicou Vendeu, você vê várias fotos do veículo que procura, vê a loja onde ele se encontra, condições de pagamento, tudo isso sem sair de casa e sem pagar nada. Você ainda pode organizar o resultado por ordem crescente de preço. Ao invés de ficar rodando de garagem em garagem, faça primeiro a sua pesquisa no Clicou Vendeu. www.clicouvendeu.com.br, o seu classificado digital. Com o foco na inovação e na satisfação dos clientes, o Grupo Gráfico São Francisco investe em talento, tecnologia e matéria-prima de qualidade. As duas rotativas Heidelberg asseguram um salto de qualidade, capacidade produtiva e a quinta cor como diferencial. Tudo isto conduz a empresa à excelência de resultados a preços competitivos. Grupo Gráfico São Francisco. Tecnologia, agilidade e comprometimento com inovação. A vida é feita de momentos e esses devem ser felizes. Por isso, além de resultados em tratamentos como gordura localizada, celulite, depilação progressiva definitiva, o que a Fisioforma faz é devolver a sua autoestima e lhe proporcionar melhor qualidade de vida. Com certeza, é o que eu falei para você. Autoestima, eu acho que é tudo para uma pessoa se sentir bem na vida. Às vezes você está para baixo, mas você coloca uma roupa civil que caiu bem, uma coisa que não entrava, está servindo agora. Cuide de você, você merece. A Vivenda do Brasil buscou na natureza o que há de melhor para produzir novidades em cosméticos terapêuticos. Uma linha desenvolvida para proporcionar resultados logo na primeira aplicação. Todos os produtos da Vivenda do Brasil obedecem a rigorosos padrões de qualidade. Use e comprove. Você verá que a sua saúde interior se revela em uma pele mais bonita. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes para mulheres inteligentes. E agora, gente, eu vou fazer uma pergunta para o Dico, que é o seguinte. É interessante. O povo acha, Dico, que, no caso, viu, né, gente? Estou para terceira ou quarta idade, 56 anos, que fase que é, Dico? Você está da segunda para a terceira. Segunda e meia. Ai, que delícia. Esse Dico é minha paixão mesmo. Tudo isso que se fala a respeito de sexo, a libido, que é o desejo sexual, a excitação, é claro que o físico precisa estar em umas condições razoáveis, razoavelmente boas, né? A mulher pode ficar com a vagina mais seca, com a falta dos hormônios, uma reposição hormonal conserta isso maravilhoso. Bom, mas o que eu queria te dizer, todo mundo pensa que o problema é do umbigo para baixo. Eu quero te falar que é da sobrancelha para cima. Esse é o problema sério. Então, quando a pessoa deixa o relacionamento ficar aquele bolo embatumado, que a gente falava quando era pequeno, que você não esqueceu de pôr fermento, que ele fica baixinho assim, o relacionamento baixinho assim, esse não vai dar tesão em ninguém, mesmo que for uma pessoa com tara sexual. Então, é preciso que seja cuidado muito bem esse tipo de relacionamento, sem cobrança, sem querer transformar o outro numa pessoa que ele não é, né? Então, querer mudar o outro, que é uma coisa imbecil, ninguém tem esse poder, né? E é como se fosse um negócio, assim, uma sociedade, não é negócio, palavra errada, uma sociedade. Eu aceito os teus defeitos, porque eu adoro as tuas qualidades. E você fala, eu também convivo com os teus defeitos super bem, porque eu amo as tuas qualidades. É isso aí, olha aí, gente. Esse é o jeito. É importantíssimo. Agora, eu tenho uma pergunta, vocês estavam comentando, o doutor falou sobre a ereção, que os homens, na verdade, ficaram refém do Viagra e tal, e muita gente não sabia, né? Do número do... A medicina não sabia. Que tinham esse problema de ereção. Agora, as mulheres... Eu já li em várias reportagens, e é interessante a gente falar sobre orgasmo. O número de mulheres que não conseguem atingir o orgasmo é muito grande. Isso pode vir desde a adolescência, com problema... De educação. De educação, de educação, ou pode acontecer depois com um certo namorado, com o atual marido. Ou trauma, talvez. É. O número de mulheres que têm dificuldade com orgasmo é grande no nosso querido Brasil. Mas, no nosso querido Brasil também, se você for ver as índias das tribos brasileiras, a dificuldade de obtenção de orgasmo é muito menor. Eu tenho um livro sobre isso, o comportamento sexual dos indígenas brasileiros. Porque o tipo de educação não é restritiva, proibitiva, castradora, como é a nossa deseducação sexual. A gente está de volta amanhã, combinado? Então, até amanhã mesmo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Fisioforma Estética de Resultados